Bom dia pessoal, e hoje mais uma pauta divertida, a gente falou do KXR e esse aqui também era bastante pedido, é bastante pedido pelos leitores, é um samurai japonês, é um hot hat, esse carro está muito legal, além de ser um Suzuki Swift GTI, ele tem essas rodas aqui de 17 polegadas da OZ, muito bonitas. Enfim, o Swift GTI, ele foi lançado aí na década de 90, é um carro pequeno, mas com grande capacidade de diversão, justamente pelo conjunto. Detalhe aqui para os bancos, tem as abas nas laterais, como eu sempre saliento nas matérias, carro até simples, mas o conceito de esportividade da Suzuki é esse, e é justamente o que chama a nossa atenção. Motor 1.3, 16 válvulas, logo, Swift 1.3 GTI, e chegando aqui no motor também, esse carro está muito bem, cuidado, 1.3, 16 válvulas aí com 100 cavalos, e amplas possibilidades de diversão, como eu sempre digo. É isso aí, em breve aqui na garagem, fiquem ligados, um Suzuki bem divertido. Até lá!